Música Agora são 5 da manhã e a gente vai levantar Vai ligar os motores e voltar para a Maria Farinha Olha como está amanhecendo bonito aqui Catarina e as crianças vão continuar dormindo E a gente está saindo cedo por conta do horário da maré Para passar na boca da barra de Maria Farinha para entrar lá Tem que ser em uma maré de média para alta Olha que linda esses pássaros voando Amiga é assim, ainda acorda cedo para ver a gente ir embora Obrigado, viu? Música Música Ali ó, é a coroa do avião e aqui é a ilha de Tamaracá Música 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 Vamos tomar café da manhã no Amuaras hoje Vamos Tudo pronto Olha a variação do maré daqui Quando a gente chegou o negócio estava reto ali, sabia? Olha só como estava Música Música Aqui hoje com uma visita ilustre, Rodrigo Sendo muito bem recebido aqui, como sempre Música Música Aqui na frente tem uma barreira de coral E aí por isso a navegação aqui é uma das melhores do estado de Pernambuco Que é super abrigado Tá vendo que tem umas espumas quebrando ali, ó Tudo aqui é uma barreira de coral Vai até ponta de pedra e passa até um pouco de ponta de pedra Música 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 O que é isso? Antônio, hoje está preparando o peixe da Páscoa Vai ser um peixe de forno, vamos ver como é que vai ficar E esse é o almoço de Páscoa, hein? Um peixinho aqui com o Antônio cozinhando Mas eu estou achando mais ou menos, mais ou menos Até o negócio está incrível aqui Hoje, aqui na Ilha Tamaracá, litoral norte de Pernambuco Isso aqui é um paraíso Já trouxe turistas de todos os lugares do Brasil, amigos Hoje a gente está no mar O mar plástico, que a gente chama, é o mar liso O mar perfeito O mar de inverno, mas que ainda está cor de verão Tudo perfeito Aqui na companhia de Guila Toda a família Só agradecer Riozinha do TV Nós vamos jogar uma partida de lula A gente veio aqui na casa de Rodrigo Aqui é praticamente um parque de diversão para as crianças É casinha, é rede Tem o apoio da piscina Valdemir tem acho que uns cinco netos Faz tudo pelos netos Aí sempre está convivendo junto aqui na praia E as crianças adoram vir para cá Daqui a gente vai para um restaurante novo Que abriu aqui em Maria Farinha E depois voltaremos para o barco Para poder pernoitar a bordo E a Páscoa ainda não acabou não Tem muito mais coisa ainda para a gente curtir Depois de a gente aproveitar um monte lá no Vila Pier Agora é voltar para o barco Que amanhã tem mais programação Ó, deu por hoje Amanhã tem mais Amanhã tem mais cedo Vou apagar tudo e chega Hoje nós vamos fazer a trilha de Vila Velha Itamaracá Tem uma igreja bem antiga E marcamos uma guia lá Porque aí ela vai divulgando a história da região Vou contar mais uma coisa boa Eu dormi no barco Você dorme no barco Acorda cedo E é o primeiro a chegar na coroa do avião Vem a paz Que isso aqui está Isso mamá Sempre o amor é do barco Né mamá Papá Tem como ter na geladeira? Não A geladeira ia ficar fácil demais Vamos procurar os ovos Está na cara de alguém Alguém não vê Opa Achou dois Achei mais dois Achei Eba Seu jovinho Achei mais dois Deixa eu te ajudar Pega aqui Achei Aê A ilhota da coroa do avião No litoral norte do estado de Pernambuco Integra um conjunto paisagístico De importância ecológica e turística A coroa do avião é uma ilhota de formação arenosa Situada na barra sul do canal de Santa Cruz Limita-se ao norte com a praia do Forte Orante Ao sul com a praia de Maria Farinha Ao oeste com o canal de Santa Cruz E a leste com o oceano Atlântico A revitalização da coroa do avião Teve o pontapé inicial e ganhou um projeto Que contempla as premissas de sustentabilidade Acessibilidade e preservação da natureza O projeto arquitetônico para a requalificação da ilhota Está pronto E foi um presente do arquiteto Humberto Zirpoli Em parceria com a arquiteta da prefeitura Leda Torres Vamos agora fazer a trilha de Vila Velha né Vamos embora Vamos embora Se tu está carregando mamar Não é que você ia ser a primeira Não, não, é para não atrapalhar né Para ninguém que está constrante Aqui é Vila Velha de Itamaracá Foi o lugar onde tudo começou em Itamaracá Aqui na época da colonização ainda Bom dia gente Sejam bem vindos a Itamaracá Hoje a gente vai conhecer um pouco Da igreja Nossa Senhora da Conceição Que há relatos de que ela é a primeira igreja Construída no Brasil A igreja Nossa Senhora da Conceição Localizado no povoado de Vila Velha em Itamaracá É mais do que uma simples capela Ela é o berço da devoção à Imaculada Conceição Na capela cuja arquitetura mistura os estilos barroco e neoclássico Nasceu a veneração à santa no Brasil A imagem de Nossa Senhora que fica no altar central Foi presente da Rainha de Portugal Dona Maria I, a Louca Aí fazendo a trilha aqui Saímos da igreja E aqui a gente tem a vista da coroa do avião Observem a questão do material que eu falei Olha a diferença Porque aqui ó A gente pode observar Não só pedras como tijolos O que mostra que ela foi construída de restos Essa daqui é a ruína Da igreja Nossa Senhora do Rosado dos Homens Pretos Não há relatos da data da construção Mas em 1630 ela já... Agora é comer a tapioca mais famosa da ilha Dona Idalice Ela está aí, você acha que eu vou falar com ela Vamos ver Se a gente fala com ela e tira uma foto com ela, né Vai ser legal, não vai? Olha aí, estou aí comendo a tapioca mais famosa da ilha Que é a tapioca de siri Olha, essa é Dona Idalice A tapioca era mais famosa aqui da ilha Fazendo aqui as meninas para conhecer Muito obrigado, viu, pela sua tapioca Com a sua simpatia de sempre, viu Muito obrigado Vou passar uma lancha de 45 pés aqui Planada do nosso lado Lá vem a Marola Olha aí, pedimos no catamarã, praia O nosso almoço hoje O catamarã fica ali, ó E aí estão vindo aqui entregar para a gente Já vem com maquininha Vem com tudo É excelente a comida A comida acabou de chegar Olha o nosso almoço chegando Obrigado, valeu mais uma vez aí vocês, hein E aí, bebê, veio o recadinho, foi Senhor Guilherme, a equipe do Catamarã Praia Ela lhe deseja feliz Páscoa Nossa E veio o sonho de paz Oba Tá indo aqui, ó Macarrão Macarrão, molho de tomate e camarão Acabou o sonho Essa foi a Páscoa a bordo com a minha família Espero que vocês tenham gostado Aceitei esse convite da Revista Náutica Pra fazer esse especial E... Espero que todo mundo Possa ter a oportunidade de um dia fazer o que eu fiz É muito legal estar com a família Conviver com a família E um barco Proporciona muitas experiências Um abraço, pessoal Até mais Tchau 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 Tchau